Franguinho! E sabem qual é a melhor parte? Já vem dividido em porções. Por acaso não acho? A melhor parte é o molho. Não, 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 não. A melhor parte é não sujar as mãos. Nem a loisa. Esperem lá. Mas a melhor parte não é não ter osso? Bom, a melhor parte é que há um continente aqui ao lado. Chegou o novo frango sem osso do continente. Disponível em 3 molhos no takeaway da sua loja mais próxima. Prove já e fique só com a melhor parte. O que rende é ir ao continente. O que rende é ir ao continente.